Oi, Tia Renata. Olá, meu amor. Tudo bem? Tia Renata, você sabia que você me conhece desde pequenininha? Cadê? Lara, te conheço desde pequenininha. É porque, Tia, você... Oi, Tia Renata. Eu fui da minha tia e eu fui da minha. Oi, Tia Renata. Quem é a sua tia? Oi, Tia Renata. Oi, Tia Carla. Foi lá na igreja Batista. O nome da minha tia é Carla. Você cantou lá na igreja Batista. Na Tia Carla? Qual Batista que foi? Ai, Tia... É aquela Batista Memorial? É. É, eu já cantei lá em vários casamentos mesmo. Eu e minha irmã. Memorial? Eu acho que eu sou da Memorial. Quem? Yuri? Aham. Oi, Tia. Eu já fui lá ver um negócio lá e o Yuri tava lá, Tia. Legal. É. O Yuri falou que tinha vergonha de fazer um negócio. Tia, você sabia que... É no teatro, Tia. Você sabia que você já foi lá naquela igreja? Quem? Criança da África já foi naquela igreja cantar uma música da África. Sim, sim. Foram lá. Eu sei. Foram lá. E foi muito lindo no dia que foram lá. Muito lindo. Gostei muito. Meu Deus. A criança falou inglês comigo. Pessoal, agora vamos lá. Ó, agora a Tia Renata vai pedir pra vocês abrirem na página 102. Pessoal, agora a Tia Renata passou pra vocês a apresentação da página 98. O quê? Então vamos lá, ó. A página 98, nós vamos fazer na próxima aula. E hoje a gente vai fazer a 102. Ei, Maressa. Parabéns, tá, Maressa? Mas o que é que é pra fazer nessa página 98? Como? Mas o que é que é pra fazer nessa página 98? A Tia vai passar como tarefa, tarefa de casa. Aí vai tá explicando tudo certinho lá, tá bom? Ô Tia, eu gostei de ser o Rei do Fogo porque no Fortnite tem um rei, tem uma skin que o nome é Rei do Fogo, Tia. Ah, quer dizer, na verdade o nome é prisioneiro, Tia. Rafael, Rafael. Como é que ele fica? Rafael. Ok. Vamos lá, pessoal. Rafael, eu tenho a estilo Renegade no Fortnite da vida de presente. Adão. Ok. Vamos voltar? Voltando aqui. Página 109, 102, nós vamos falar sobre a cultura brasileira, corpo, cultura e memória. Nós vamos hoje conhecer um pouco da capoeira. Todo mundo aí conhece capoeira? Aham, né? Porque eu já vi na praça de praça de agosto. Página... Página, ó. Praça, 22 de agosto, já teve manifestação de capoeira. Eu morava em São Mateus e lá tem muito, gente, muita manifestação de capoeira. Por quê? Lá tem o Porto, né? Que era onde... É um bairro de lá de São Mateus que era onde os escravos moravam. Era por onde os escravos chegavam, tá? Então, lá sim. Agora até que nem tem tanto porque muitas casas foram derrubadas. Mas tem, gente, uns casarões, assim. Pra quem já foi em São Mateus, lá no Porto, o Porto é desse jeito. Tem uns casarões lá, mas antes era muito legal, muito legal. Tem uns casarões onde os... 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 Escravos ficavam. E tinha... No meio, assim, um terreno grandão. No meio, tinha até um tronco, gente, é onde os escravos eram chicoteados. Lá era, assim, a cultura de lá, né? Era bem, bem viva, assim, as coisas lá. E tem a igreja velha, que também era a igreja bem antiga na época dos escravos. E tem um monte de coisa lá. Então, lá em São Mateus, essa questão da capoeira é muito viva, assim, muito viva. Lá tem escolinha de capoeira. Lá tem um projeto lá, inclusive, que eles têm até a ajuda daquele Criança Esperança. Não tem aquele negócio do Criança Esperança? Eles têm a ajuda do Criança Esperança pra manter o projeto. De tão grande e de muito tempo esse projeto. É muito legal, muito legal mesmo. Então, a gente vai conhecer um pouco da cultura, da cultura da capoeira. Além da capoeira, vocês conhecem alguma outra dança ou jogo? Ou brincadeira que faça parte da cultura afro-brasileira? Um tipo de luta que misturava com dança. O que acontece, gente? Na história, os escravos, eles não tinham armas, né? Eles não tinham como se defender. E eles sofriam muito. Depois da abolição, tá? Depois que eles deixaram de ser escravos. No período que eles eram escravos, eles usavam a capoeira só como dança. Porque eles não reagiam aos ataques dos senhores de engenho. Peraí, gente. Deixa eu colocar meu computador pra carregar. Peraí. O que a gente tá estudando espoio? Tá estudando, né? Então, aí, eles dançavam. Isso daí é uma cultura mesmo de diversão. Só que chegou o momento que eles tiveram que se defender. Então, eles pegaram o que era dança, que foi o que Rigoni falou. Eles pegaram o que era uma dança e transformaram em luta. Então, a capoeira, ela, durante um bom tempo, ela passou a ser, ela foi uma luta. Só que hoje, pra nossa cultura, né? Assim, o que existe, ela é literalmente uma dança porque ela veio com esse objetivo de ser dança. Agora, eu quero pedir a Mariana pra ler, por favor, na página 104. O primeiro parágrafo. Manifestações populares afro-brasileiras. Gente, cadê a Noemi? Não tá na aula. Vamos lá. Lê, Mariana, por favor. Manifestações populares afro-brasileiras. As manifestações populares de matriz africana foram sendo transmitidas ao longo das gerações. Essas manifestações são comumente praticadas com os participantes dispostos em formato circular em situação de jogo. Elas preservam a memória das tradições ancestrais dos povos que compuseram e compõem a cultura brasileira. Neste capítulo, vamos estudar a transmissão da memória por meio do corpo em movimento e vamos conhecer duas manifestações que compõem a cultura afro-brasileira, a capoeira e o jongo. Ok. Então, antes de conhecer a capoeira e o jongo, eu vou passar um videozinho pra vocês. Maria Eduarda, página 104. Desculpa, é que eu fui ver o link e escorreguei direto pra aula da teacher Evelyn. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Antes de fazer, antes de ver o videozinho que eu preparei pra vocês de capoeira, vocês vão responder essas duas perguntas baseado na imagem, naquela primeira imagem lá. Então, primeiro, observe novamente a imagem de abertura do capítulo e responda. O que as pessoas que você vê na imagem estão fazendo? Pode falar, tia? Pode falar? Capoeira. Capoeira. Tá, estão fazendo capoeira, mas vamos colocar numa situação um pouco mais detalhada. O que elas estão fazendo? Estão dançando. Isso aí, porque olha só, o que é a capoeira? Capoeira é a junção de movimentos com instrumentos, entendeu? E o que elas estão fazendo? Elas não estão fazendo capoeira, elas estão fazendo movimentos. Então, coloca aí pra vocês no livro, de forma detalhada. O que elas estão fazendo? Elas estão tocando instrumento, elas estão dançando, elas estão uma de frente pra outra, elas estão em círculo. Então, vai detalhando baseado na imagem. O que elas estão fazendo? Ok? Ok? Tia, pode falar a minha? Pode. Tá, eu botei. Elas estão em círculo, dançando, fazendo movimentos, etc. Eu posso falar a minha? Tia. Pode. Tia, eu posso falar? Pode. Tocando instrumentos, cantando em círculo, seu aberto. Ok. Tia, eu posso falar a minha? Pode. Elas estão dançando em círculo, tocando instrumentos. Ok. Eu posso falar a minha? Eu posso falar a minha? Vou ouvir só mais duas. Vou ouvir da Mariana e da Clara. Ok? Vai lá, Mariana. Pessoas da imagem estão dançando capoeira, elas estão em círculos, estão tocando instrumentos, cantando, etc. Muito bem. E agora, Clara? Elas estão fazendo capoeira, dançando, tocando instrumentos, estão em círculo, etc. Muito bem. Agora, pessoal, a pergunta 2. Quais são as semelhanças nas vestimentas da maioria das pessoas que aparecem na imagem? O que eu já fiz é essa. Miguel, pode falar. Com blusas brancas e calças longas. Ok. Caleb, fez? Eu? É, você? Eu tô olhando a imagem. Como é que é, Caleb? Tava observando a imagem pra ver. Ah, tá. Então, tá bom. Observa aí, então. Tia, posso falar o que eu botei? Pode, Marissa. Pode falar. Com blusas e calças brancas. Blusas e calças brancas. Isso aí. Pode falar a minha. Pode. Com blusas brancas e calças longas. Ok. Marília, fala a sua. Marília. Eu, tia. Fala a sua. Tia, a minha mãe não foi pegar o livro na escola. Tia, eu posso falar a minha escola? Ô, Marília. Marília. Hum? Abre aí a sua câmera, por favor. A sua mãe não foi pegar o livro na escola? Mas você tá sem livro desde o início da quarentena? Não. Não foi pegar o livro 3. Mas o livro de arte não tem o 3. O livro de arte é único. É o mesmo livro que você tá usando desde o início. Eu tava usando o único, só que eu não tô achando. Então. Então, não é porque sua mãe não pegou, não. É porque talvez você não tá achando. Aí, o que é que precisa acontecer? Quando vocês estiverem sem livro, é necessário que no início da aula fala Tia, tô sem livro. Porque aí, eu compartilho a página, você vai pegando a folha e vai fazendo. Tá? Porque o que vai acontecer? Depois, a tia Renata vai recolher todos os livros pra corrigir. E o seu vai tá em branco. Entendeu? Aí, como é que eu vou avaliar a sua atividade? Vai tá em branco. Então, o que é que eu vou pedir pra você fazer? A aula tá registrada. A tia vai pedir pra você pegar seu livro depois e fazer a atividade. Que aí, quando eu pegar seu livro pra corrigir, aí não vai tá em branco. Eu vou conseguir corrigir certinho. Tá bom? Bernardo. Bernardo Schiffer. Tia, deixa eu falar. Ok. Bernardo. Pedro. Depois, deixa eu falar, tia. Iuri. Davi. Bora, pessoal. Abrem as câmeras, por favor. Tia Renata. Tia Renata, posso falar? Minha 1. Iuri abriu. Marília, abre a câmera, por favor. Davi, abre a câmera, por favor. Eu tava com a câmera desligada porque eu tinha entrado, aí eu não vi que eu tava com a câmera desligada. Ah, então tá bom. Tia, posso falar? Tia, posso falar? Posso ler o meu, tia? Tia, posso falar? Marília, deixa a sua câmera aberta, por favor. Tia, posso falar? Marília? Eu acho que ela foi procurar o livro, tia. Ah, tá. Tia, posso ler? Peraí, 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 peraí. Um minuto. Quem foi? Peraí, quem tava falando tia, tia, tia? Peraí. Pô, Pedro. Pode ler, tia. Pode ler, Mariana. Mas tinha uma pessoa que tava falando tia, 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 tia. Cadê a gente? Eu não vi quem era, não. É porque a página trocou toda, assim, ó. Vai, Mariana, lê, por favor. As pessoas estão usando... Ah, pode ler. Brincas, escrito capoeira, mais educação e calças longas de cor preta. Ok. Maria. Você que tava tia, 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 tia. Vai. Lê, Maria. Luzas brancas e largas, calças largas e brancas. Ok. Tia, Maria, posso falar minha uma? Pode. Elas estão em uma manifestação de capoeira tocando instrumentos e etc. Tia, Carolina, é dois. Pessoal, olha só. A tia Renata não vai conseguir ouvir todo mundo, porque senão a gente acaba não conseguindo fazer as outras coisas. Então, finalizou no Caleb. Vai lá, Caleb, lê a sua, pra gente poder fazer, pra passar o vídeo pra vocês. Tá bom. A dois é com blusas de mangas e calças longas. Ok. Então, vamos lá. Agora... Não, porque eu não sei se tá certo. Peraí, quem é? Eu vou ter um monte de corte. Não, mas você tem que colocar a cor que existe, Rafa. O que que eles têm? O que que eles têm de semelhante? Por exemplo, você tem uma pessoa de blusa vermelha e a outra não está, então... E outros não estão, então isso não é semelhante. O que que eles têm de semelhante? O que que... O que que eles se parecem, entendeu? É porque eu botei blusas verdes, brancas e amarelas, calças jeans, calças brancas e pretas. Ok. Então, mas o menino que tá com a calça, ele tá diferente. Se tá só ele, ele tá diferente. Então, não é semelhante, entendeu? Semelhante é o que todo mundo tá parecido. Três pessoas estão iguais. O que que prevalece aí? Blusa branca e calça branca. É o que mais eles estão usando de igual. O menino que tá de bermuda jeans e blusa verde, ele nem tá fazendo parte da capoeira em si. Ele tá ali só assistindo. O pessoal que tá fazendo parte da capoeira, eles estão todos de branco. Tá bom? Aí depois você muda a sua resposta, por favor. Pessoal, então aqui vai... Ó, crianças na roda. Vocês vão assistir agora. Esse vídeo vai travar um pouquinho. Eu sou movido pela capoeira. Eu sou movido pelo berimbau. Ai, 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 ai. Eu sou convidada. Eu sou movido pelo berimbau. Não, não, não. 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 A imagem não tem jeito. É do próprio sistema, é da própria sala, eu acho assim. Não tem uma imagem que passa legal. Aí a internet já não ajuda, aí deu ruim, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pedir, eu vou pedir agora, vou pedir ao Bernardo Rigoni, pra ler na página 104, lê aí, a capoeira. A capoeira. E a capoeira é a capoeira, a capoeira, a capoeira, é da capoeira. Agora, eu vou pedir, por favor, a capoeira, o som das rodas de capoeira é feito por diferentes instrumentos musicais. como o berimbau, o pandeiro, o agogô e o atabaque, de origem africana. E o berimbau é um instrumento composto por uma vara de madeira em uma de suas extremidades. Fica na cabeça que, por atuar como uma caixa de ressonância, ajuda a amplificar o som. O berimbau é tocado com uma vareta. Ok, agora eu vou pedir ao Pedro... Quer ler, Matheus? Vai lá, então. Leia, Matheus. Agenda. No centro da roda de capoeira acontece um movimento esencial. Em sua composição, a ginga para executar esse movimento. O capoeirista movimenta-se de um lado para o outro, posicionando sempre as pernas atrás do corpo, enquanto a mão do mesmo lado fica à frente. Ok. Agora eu vou pedir? Pode, Clara. Pode, Clara. O seu gato sentou na frente da câmera. Eu sou do Nidongo, atual Angola, e conseguiu manter a independência do seu povo durante todo o reinado, permanecendo até hoje como uma figura central na cultura de Angola. resistindo durante 40 anos à ocupação colonial portuguesa e ao comércio de escravos no seu reino. Mesinda tornou-se um símbolo de luta contra a opressão, passando por isso a fazer parte da cultura de Angola. Ok. Pessoal, então a gente viu que a capoeira tem toda uma ginga, né? Agora nós vamos conhecer o jongo. Nós vamos conhecer o que é o jongo. Eu vou passar de novo o vídeo pra vocês. Vai acontecer a mesma coisa, gente. Vai travar um pouco, mas vocês vão ouvir a música. Peraí. Tia Renata. Oi. Eu vou desligar a minha câmera aqui rapidinho que eu vou fazer uma coisa. Tá bom. Ô, tia, é o gato da Clara de novo sentado na frente da câmera. Ai, ai. Ele quer estudar, hein? Ele quer carinho, tia. Ele vem no meu nome, eu prefiro carinho. Vamos lá, hein? Ó, então agora nós vamos assistir. Vamos. Bandole, olhe, 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 olhe. Bandole, olhe, 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 ol O cachamu tocou, 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 convidando o nego todo pra dançar samba negro O cachamu tocou, 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 convidando o nego todo pra dançar samba negro Samba negro, samba físinho, samba negro, já puja sambou Samba negro, já puja sambou O cachambo tocou, tocou, tocou Com vida no negro todo Pra dançar samba, negou O cachambo tocou, tocou, tocou Com vida no negro todo Pra dançar samba, negou Ok Pessoal, vamos lá Vocês conseguiram ver qual é a diferença Entre o jongo e a capoeira? Sim Fala, Lara Sim, sim Lara levantou o dedo, vai, Lara Eu não levantei não, tia Levantou não? Eu vi que você fazendo assim, ó Clarinha, vai lá Clara levantou o dedo Tia, que a capoeira Eles botam Uma roupa branca E lutam e dançam E no jongo As mulheres usam uma saia longa E é mais mulher do que homens Mas também não tem homem Aí eles ficam dançando Só que, tipo, não é luta É tipo uma dança Eles dançam descalço também Isso aí Isso aí, vai lá É tipo uma quadrilha, só que Meio diferente Mariana? A capoeira, tia É luta, sim É luta, sim E dança Já o jongo É mais dança, sim E as roupas que ele usa do jongo São saias compridas Com flores, sabe? E na capoeira As roupas são calça longa Branca Essas coisas Isso aí Na capoeira É mais voltado Meio que pra luta, né? O jongo É uma dança de roda Porque Na capoeira Eles têm golpes, né? Levanta a perna e tal No jongo, não No jongo eles ficam mais dançando Agora, gente Nós vamos fazer agora uma atividade Muito legal Só que todo mundo tem que ficar em pé Todo mundo em pé Manda ver Abre espaço Isso aí, dona Mariana Ó, eu vou até colocar O vídeo e a música no meu celular Pra não travar, tá? Porque onde eu tô é pequena Eu vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Não se machucar Não tá bom Ó Vocês viram Que a capoeira Ela tem alguns movimentos Vocês viram, né? Então Agora vocês vão fazer um pouco Como a gente não tá dentro da sala Vocês vão ter que jogar capoeira aí mesmo Peraí Deixa a tia Renata colocar aqui Tia, desse jeito? Desse jeito, tia Ó Deixa a tia falar uma coisa Não subam na cadeira, Rafael Desce da cadeira Rafael Em cima da cadeira Não Tira a cadeira Ninguém em cima da cadeira Nada de cadeira Porque cadeira é perigoso Nada de cadeira Bora, Davi Levanta, Davi Empurra a sua cadeira de game daí Davi, empurra a sua cadeira de game E vamos fazer Vamos lá, gente Ó Vou colocar uma capoeira aqui pra vocês Todo mundo em pé Agora eu não quero ninguém sentado Bora, Marília Bora, Marília Sobe nessas pernas aí, Marília Vamos lá Ó Tia Renata vai colocar aqui E eu vou colocar na tela E eu quero ver todo mundo lutando capoeira, hein? Nossa Vai ser um show Vou até filmar pra depois colocar nas redes sociais Vamos lá, hein? Tia, você vai fazer Eu vou fazer Eu vou passar vergonha Ó Verdade Tia, pelo amor Bora Bora Tia, eu vou até me esconder Olha lá Ai, 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 ó Gente, pode dançar que eu não vou colocar nas redes sociais não Tô brincando Não vou colocar não É só pra gente Vai lá Eita, mas que tem gente jogando bonito Bora, Rafael Bora, Rafael Bora, Marília Tá gravando a live, né? Então vai pro YouTube Não, não vai não É só vocês que vão assistir Mas ninguém tem contato Ninguém tem acesso, não Eita, mas que tem gente que dançando bonito Vai, Davi Tava bonito, Davi Se eu desisto Tava de manchas Tá jogando Se a gente fez na sala, vocês tavam te jogando no chão Aí vocês tão em casa e depois de jogar no chão, vocês terem Vai, Rafael Vai, Rafael Aqui tem muito Aqui Uhul Peraí que eu vou tentar fazer Vai, Yuri Vai, Yuri Vai, Duda Depois dá um salto Uhul 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 Vou fazer Vou repassar um vídeo Vai, Lara Manda pra ver, Lara Vou fazer um vídeo, vou virar meme Vou fazer um vídeo, vou virar meme Ah, mas eu queria ver Rigoni dançando Eu queria Vai, Rigoni Vai, Rigoni Vai, Rigoni Uhul Olha Aê Eu vou virar Eu vou virar Vai, Miguel Eu já cansei Desculpa Aê Já é Ó Tia, que eu vou me dizer com a gente que colocar as pernas pra cima Olha aqui Vou falar pra vocês, ó Vocês, ó Rebentaram Que que é isso, hein? Tia, eu tô quase morrendo aqui Eu vou arrebentar uma no outro Eu vou ficar aqui até amanhã, tia E olha aqui Fica olhando Gente, ela tem uma roda de capoeira maravilhosa Tia, tô pela minha casa Mentira, só pela minha casa Tia, você viu o Google que me espera? Meu sofá Eu vi Agora a transmissão Gente, ó Tinha uma hora Tinha uma hora que eu só vi a perna voando assim, ó Subindo as pernas E a gatinha Tia Oi, eu, tia Oi, fofinha Gente, ó Gente, ó Então, olha só Então, hoje Nós finalizamos o capítulo 9 Conhecendo as manifestações e a origem afro-brasileiras, tá? É, capoeira e jongo É, olha só Tia Renata vai colocar Como tarefa de casa A página 98 Então, ó Lá Eu não vou Ó Lá Eu não Na tarefa de casa Eu não vou falar quem é o quê Tia Renata já distribuiu na semana passada Rainha do Vento Todo mundo sabe quem é? Quem é a Rainha do Vento? Levanta a mão, Rainha do Vento Eu e você tinha me escolhido Escolhido pra ser Rainha do Vento E Rainha das Águas Só que eu escolhi Não foi Rainha do Vento Tá Rainha do Vento Ok Marília, Julinha e Giúlia Rainha Eu também, tia Rei da Floresta Rei da Floresta Mas quem ficou como Rainha das Águas? Eu, tia Ok Rei do Fogo Eu, tia Eu, tia Ok Rei do Fogo Eu, tia Bernardo Schiffer Mas quem? Rei do Arco-Íris Bernardo Schiffer Eu já tô agoniada É cheque Ah, então tá É cheque Pessoal, olha só Eu sou a Renata A Renata precisa falar uma coisa Alguém Alguém ficou sem personagem? Então vamos lá Eu vou explicar pra vocês Depois eu vou colocar lá na tarefa de casa A atividade vai ser o seguinte Cada um de vocês vai montar uma história pequena E na apresentação vocês vão usar a parte teatral pra fazer a história Ou seja, pode fazer com bonecos, pode fazer com desenhos, pode fazer com qualquer coisa Mas é necessário que apresente a história de uma forma teatral, ok? Lá na tarefa de casa vai estar explicando tudo Você pode usar o nosso personagem de tipo Eu sou o rei da natureza mesmo Aí eu só posso usar o rei da floresta Posso usar o rei da floresta como personagem? Sim, sim É pra usar o personagem mesmo Que é pra gente criar a história? Tá? Que é possível a gente criar a história? Vocês vão criar a história E vão apresentar com personagens Aí personagem Vocês podem fazer qualquer coisa Pode pegar Pode desenhar e fazer o personagem Pode pegar brinquedo Colocar como personagem, ok? Então tá bom Quarto ano Beijo no coração Até semana que vem Tchau 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 Tchau